Não tem uma liga profissional de sinuca no Brasil, tem? Profissional, quero dizer, um cara que ganha salário pra treinar. Tem não. Tem não, né? Não. E aí o esquema pra ganhar dinheiro jogando sinuca é desse jeito aí? É, é desse jeito que nós, às vezes arrumamos trocos, trocados. Ó, mas eu vi uns vídeos aí dos caras segurando várias notas. O Barbudo lá embaixo me falou que tu foi, que tu viajou pra não sei onde aí pra disputar um prêmio de 100 mil. Só que era numa mesa pequenininha, uma mesa esquisita. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Era 50, 50 de um lado e 50 do outro. Porra, dinheiro pra caralho. É. E tu pôs 50? Os patrocínios pôs os 50 pra pagar pra ver, eles chamam assim, pagar pra ver. E era contra quem isso aí? Isso rolou faz tempo? Encontra um laíto. É porque eu me atrapalho, mas é um tipo assim lá. Ele é lá do Itapipoca, Ceará. Joga muito bem. Era na mesa dele lá. Eu tinha que ir lá jogar na mesa dele. A regra dele. E eu não podia treinar na mesa dele. Caralho, tinha várias... Já tinha que chegar e jogar. Ué? Aí facilita pra caralho, né? Facilita bastante, né? É, meu parceiro. Tem que deixar os caras pelo menos... Pô, que medinho, caralho. Tá com medinho, rapá? Porra. Tá com medinho. É, o Barbudo me contou que no fim das contas é o cara que ganhou. O cara ganhou. O cara me enganhou. Porque ele é um grande jogador. Joga bem a mesa dele. Ele joga bem. Falei até pra ele assim... Joga bem. Com essa cara aí. É, vou falar que ele joga bem só pra eu ficar bem na fita. O meu filho da puta não deixou treinar na mesa. Não deixou treinar na mesa. Pô, não, não, não. Pera aí. É tipo, é a mesma coisa do de você falar. Eu treino no campo de futebol normal. Agora a gente vai jogar futebol... É... Vamos jogar aqui um... Society? Society. Vou jogar um quadra. É, jogar um quadra. Aí é claro que o cara que tá acostumado a quadra vai sempre jogar... É meio injusto, né? Mas tudo bem. E antes desse daí, já teve algum outro prêmio grandão igual a esse? Não. Não? Não. Nunca. Esse é louco, né? Tu vive disso, cara? É, eu vivo disso. Vivo de uns patrocínios, uns patrocínios que... É que tu falou que já joga há 20 anos, né? É. É. Isso aí... Isso aí tem... Isso foi que começou em 2016. Esse lance de internet? Isso. Lance de internet de sinuca. Começou em 2016. Isso aí... Só que antes, uns 15 anos atrás, 14 anos, eu já tinha um nome forte na sinuca. Só que a sinuca, nós, pra ganhar o dinheiro, tinha que sair por aí jogando com um campeãozinho ali. Aham. De uma cidade e outro pra ir se defendendo. Arrumando um trocado. Entendi. Mas não tem esse lado de salário, não se joga bem, ainda não apareceu não, né? Entendi. Mas tomara que apareça aí, porque... É, seria legal, seria interessante. Sinuca, sinuca, né, porque sou baianin, mas a sinuca é um jogo muito bonito. Eu acho, eu gosto muito, mano. Tem muita... Pra mim, eu acho muito bonito o cara saber calcular a física daquele jeito, sabe? Toda vez que alguém fala de sinuca, eu lembro de um desenho que eu vi quando eu era criança, que era o Donald no País da Matemática. Aí, tinha um momento lá que ficava um cara numa mesa de sinuca dessas inglesas, tá ligado? Com as marcações assim. E o cara ensinando matemática por meio da sinuca, tá ligado? Ficou assim, caralho, muito louco esse bagulho. Sim, pra mim tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Inclusive, foi provado que funciona no YouTube. Você já viu, obviamente, você já entrou lá, já viu quantas views tem as suas jogadas. É papo de 10 milhões de views, sei lá, 20 milhões de views. Um negócio, tipo, papo de clipe da Anitta mostrando a bunda, entendeu? Quando chega nesse vídeo, quer dizer que tem alguma coisa interessante rolando ali, né? É, tem alguma coisa que a galera gostou. Porque a bunda da Anitta é interessante, na minha opinião. Salve, Lulu. A da Lulu... Não, desculpa, falar na minha namorada não, tá maluco? Mas é interessante. Caralho, o cara esplanando o bagulho aí, cara. Porra, mas aí tá bom. Então, antes de 2016, tu era conhecido. Todo mundo já precisava saber quem era o Baianinho de Mauá, o caralho. Mas, e aí tua vida, tu construiu... Quero dizer, tu ganhou dinheiro, tu pagava a conta de luz com o dinheiro de sinuca? Ah, com certeza. Tomando dinheiro dos trouxas? Rapaz, às vezes tem um ditado que fala assim, todo dia sai um trouxa dentro de casa. O difícil é encontrar ele, mas o trouxa pode ser eu, pode ser o outro, pode ser... Então... Eu acho que você encontrou o trouxa, eu imagino que você não tava olhando no espelho, cara. E aí Que... Que...